Oi gente, tudo bem? Bom dia! Tá bom, você tem café da manhã, o melhor café da manhã gostoso na faixa pra dar aquela animada em você aqui na Morimotors mas eu preciso dizer que hoje, sexta-feira e amanhã sábado são os últimos dias pra você adquirir o seu carro com as melhores condições condições de verdade, condições que cabem no seu bolso inclusive tem carro à pronta entrega é o final de semana especial do Dia dos Pais seja muito bem-vindo a Morimotors, a sua concessionária Toyota e falou em Toyota, falou no melhor, não tem desculpa e não tem erro tem que ser Toyota, bom dia Fer, tudo bem? Bom dia Rodrigo, bom dia a todos em primeiro lugar eu quero parabenizar todos os pais que estão nos assistindo Viu? Diga pra mim, eu tô vendo que tem Hilux aqui, lindona a pronta entrega inclusive, ó, junto com seu pai aí, ela esposa dá pro marido usando o dinheiro do marido, não tem problema não o importante é dar o presente, né Fer? Com certeza, nós temos aqui, olha, é uma Hilux SR essa está no nosso showroom, pronta entrega temos também a SRV com campanha promocional esse mês com taxa de 0,98, tudo pronta entrega Viu, sabe o que é legal? Você vem aqui, deixa eu ver o que tem de bom aqui que é isso que me interessa, tem lanchinho de peito de peru tem mini croissant, tem esfirra, olha cada lanchinho no pão sírio vem aqui, você come e já sai com o carro da sua vida e é da sua vida de verdade, porque os carros da Toyota tem um custo-benefício sensacional deixa todo mundo pra trás a qualidade, a eficiência, a garantia e tudo mais que você já tá cansado de saber só tá faltando vir até a concessionária e comprar olha cada carro lindo que você encontra aqui na Mori Motors com os melhores planos, não é isso? Com certeza, e amanhã nós teremos café da manhã novamente nós estamos aqui amanhã das 9 às 13 horas e temos, além de ter as Hilux pronta entrega nós temos também Corolla temos o Corolla GRS que é um carro maravilhoso, esportivo eu tenho certeza que seu pai, seu marido vão adorar viu? E se quiser por acaso um seminovo tem também? Com certeza, nós estamos com os seminovos multimarcas aqui nós temos todas as marcas carros com procedência, carros com garantia e temos aquele que é o nosso certificado Toyota que além da garantia do manual você tem mais um ano de garantia Bom, ó, faça o seguinte venha pra Mori Motors ou vá até Bauru a concessionária em Bauru aonde estiver mais próximo de você o importante é que você adquira o seu Toyota adquira o seu seminovo na Mori Motors porque só aqui você vai realmente fazer o excelente negócio da sua vida e tem que aproveitar esse final de semana que é dia dos pais aqui em Jaú é aniversário de Jaú na segunda-feira a concessionária não vai estar funcionando então você aproveite pra pegar os preços promocionais o dia dos pais e do aniversário da cidade até amanhã, sábado, uma hora da tarde aí aproveita, come aquelas comidinhas diferentes e tudo mais e sai andando no melhor carro do mundo a melhor tecnologia do mundo o melhor custo-benefício do mundo tá aqui na Mori Motors a sua concessionária Toyota bom final de semana e que ele seja recheado de Toyota, né Fê? É isso aí, um bom final de semana não eu estou aguardando vocês aqui eu também, vem pra cá, aproveita aproveita e realize o sonho da sua vida faça o excelente negócio da sua vida aqui na Mori Motors E aí E aí Tchau, tchau.